Fala aí galera, aqui quem fala é o Void, e se vocês gostam de jogos de estratégia variados, como ocasional jogo de RPG, roguelike ou ação, desde que tenha um elemento cooperativo ou online, venham conhecer o meu canal, beleza? Então valeu e falou! E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal do Rizão Brutalidade, estamos de volta em mais um episódio da nossa campanha Master de Motorsport Manager. Vamos ver o que aconteceu aqui, bom, mais uma peça que foi feita, vamos dar uma olhada aqui. Caixa de câmbio, caixa de câmbio, nova, essa aqui boa, ok, vamos voltar aqui, vamos melhorar a peça, essa caixa de câmbio aqui, ó, vamos remover tudo aqui. Bom, performance aqui, essas peças aqui, ó, o freio estão bem legais, motor, a gente precisa melhorar o motor, Caixa de câmbio, caixa de câmbio, tem que melhorar. Aqui embaixo, e essa aqui também. Vamos ver, se muda alguma coisa, a gente... não. É, 28 dias depois da corrida. Bom, já vai dar uma... Mas já vai dar uma melhorada boa nas peças. Ah, Antonov está querendo sair. Segundo forte, Sergei, então o piloto deve sair. Para onde agora não está definida, essas notícias estão tradizendo de líderes da equipe. Vamos ver o que que o Sergei Antonov... Que está em primeiro lugar, é um piloto bom. Ó, piloto bom, hein. Tem uma opção... Aqui, ó, pesquisar piloto. Busca de talento. Vamos dar uma pesquisada para saber o que está rolando aí com esse cara. Construção da caixa de câmbio feita. Perfeito. Próxima corrida é a nossa aqui de UGP. Não vou construir nenhuma peça. Apesar que talvez seja uma boa. Porque... Nós estamos com freios bons. Suspensão bom. A melhor peça atual é essa aqui, que a gente está melhorando. Motor um milhão e cinquenta. Velocidade máxima e confiabilidade. Não. Melhorar um pouco mais a velocidade. Melhorar um pouco mais a confiabilidade. Não. Melhorar a velocidade já na tora. É. É isso aí. Um milhão. Um milhão e cinquenta. Confirma. Ok. Perfeito. Bora aqui. Mar Negro, né? Que a... O que está rolando aqui? Ah, tá. Fórmula 1. Mar Negro aqui na... Na Rússia. Bacana. Ok. Muito seguro. Estabilidade do emprego. Está bem. É, ó. Munique. Ganhamos um pontão. Agora Milão. Perdemo. Milão foi generoso, hein? Com a gente. É. Descanso. O que é isso aqui? É. Eu não estou me sentindo muito bem. Preciso de uma pequena folga para resgatar a minha bateria. Tem um spa fantástico aqui. Agradeço muito. Sim. Vou focar minha vida na corrida. Refocado. Ó. Bacana. Descanso. Tá bom. Pode fazer. Eu acho que é importante, sim. Vamos dar uma olhada aqui no lance das peças. 28 dias depois. Eu acho que talvez a gente possa criar um... Pegar na... Sem que a gente tiver peças iguais, né? Bom. 112 para 124. Motor aqui. Bom, tá indo. Não tá ruim, não. Eu só vou botar... O outro motor também para trabalhar. Phoenix. Opa. O que que tá rolando aqui? Boatos da saída de Amanda Cavalcante. Hum. Vamos dar uma olhada na Amanda Cavalcante. Como é que ela é. Caralho de asa, mano. Puta piloto bacana. Nossa. Egoísta. Trabalhadora. Refocada. A gente já tem bastante... A gente já sabe bastante coisa dela, né? Hum. Comparar. A gente não tem grana para quebrar o contrato com ela. Mas ela é um piloto excelente, hein? Excelente. E de comparar ela com os nossos aqui, ó. Olha. A moral dela não tá me tomando. Eu tô perdendo muito, né? Bônus. É. O nosso piloto reserva esse bosta. Multa por quebra de contrato. Custo por corrida. Hong Leal. O curso por corrida aqui, 200 pau. E o contrato tá prodígio. Olha. Bacana. A diferença é imensa, né? Entre ela. É. Não, eu não vou... Não sei se eu devo abordar o piloto. Eu acho que a gente tá legal de piloto. Eu acho que a gente tá bem. Não tá ruim de piloto, não. Acho que a gente precisa é de melhorar as nossas peças. Melhorar o nosso carro. Olha lá. Tá vendo? O detalhamento de Serguei Anto 9. O motor vai ficar pronto em 4 dias. A gente precisava de grana. Patrocínio, cara. Ui, ó. O motor vai ficar pronto em 10 horas. Não vai dar tempo de usar. Bom. Se a gente tivesse pego aqui, teríamos ido bem. Então eu vou manter de novo a linha aqui. Encaixe de peça. Putz, ó. A gente não vai conseguir levar o motor. Por dois dedinhos, hein? Ah, comentário já. Nossa, as peças não vão realmente deixar todos de queixo caído. Bom, meu carro é pior que o do Nick, mas era mais ou menos isso que eu esperava. Ah, é. No geral... Ele não tá muito feliz. Bom, vamos mudar as peças aqui. Vamos inverter a parada. Vamos... Vamos inverter. Auto preenchimento. Não, vamos fazer o seguinte. Vamos inverter. Vamos fazer um teste aqui. E... E vamos preencher primeiro. Wrong leal. Que tem ido bem. Ele ainda marca reserva aqui, né? Ó, olha só. Desempenho 200. Tá bom. E agora aqui. Satisfeito. Satisfeito. Mas é porque eu sou o piloto número 2. É. Aqui tá marcando reserva, mas não é, né? O que eu tenho que fazer é mandar pau e demitir aquele outro cara lá. Bom, olha só. Aqui tá ok. Motor. Também tá ok. Aqui também tá... Você vê que esse mediano Tá com desempenho melhor que esse bom. E aqui também. Bom, os carros estão legais. Tá começando a ficar bom. Olha só. Aceleração crucial. Curvas de baixa velocidade. E velocidade máxima útil. Tá bom. Isso significa que a gente tem que fazer alguns ajustes. GP de tom dela. Cara, eu não sei o que vocês estão achando do game em si, mas eu não consigo parar de jogar. Bom, beleza. É. É, o Baltang aqui, depois dessa corrida eu vou demitir ele. Ó, a análise daqui melhorou. Então, nossos dois pilotos. Configuração do carro. Vamos lá. Ó, tá vendo aqui, ó? Os nossos pilotos já estão indicando que a gente tem que... Aqui, ó. Aí, ó. Tá vendo? Aqui. Direção. E aceleração. Tá vendo? Meio que no meio. Pneu. Bom. Super macio. E... Vamos lá. Configuração aqui também. Bom, downforce. Pouco de cada. Direção. Vamos mexer via suspensão aqui. E balanço de velocidade. Aqui. Pneu também. Pneu super macio. Perfeito. Vamos lá. Ir para o treino, é claro, mano. Que porra de... De qualquer outra coisa. Ok, pausa. Enviar. Duas voltas. Perfeito. Vão ser... O GP vai ter muita volta, então... Vamos fazer uma... Pilotagem alta. O piloto começaram a fazer as coisas, mas vai para chegar na frente, mas os pneus se desgastaram mais rápido. Alto. Permite que o carro ande mais rápido a custa de mais combustível. Bom, a gente vai fazer duas voltas. Tem combustível para quatro. Então, vamos andar alto aqui. E você... Isso aí. Duas voltas. Pneu super macio. E também alto. Perfeito. Bora. Vamos ver como é que os caras vão se comportar. Eu aumentei a velocidade, pessoal? Porque eu acho que para a gente, nesse momento, não... Não precisa ser tão parado. Ótimo. Os pneus estão... Quente. Significa que... Aqui, se você vir aqui, significa que ele está... Esquentando bem. Exibe a temperatura atual. Quanto maior o desgaste, será o desgaste do pneu. Pausa um pouquinho aqui. Duas voltas de 30. Vou botar médio. Estou achando que ele está queimando muito combustível. Bom. É esse lance. A gente sempre faz as melhores voltas no começo. Mas só nisso também. Mais veloz. Já. Hong Lial. Quinto lugar. Sexto lugar. Sétimo. Oitavo. Bom. Está certo que eu poderia, talvez, fazer um micro-gerenciamento. Ótimo. Estou queimando os pneus aqui. Nossa, décimo sexto lugar. É. A gente não vai bem nos treinos, né? Pausa. Bom. Ruim. Tá. Os mecânicos falaram de um jeito e a gente viu que não é. Ahn. Ok. Excelente. Aí dá para puxar um pouquinho mais. Balanço de velocidade aqui está bom. Dá um force para puxar um pouquinho mais. Escolha. Vamos pegar aqui como é que é. Vamos pegar um pneu macio. Duas voltas, né? Que é o... O ideal. E... Beleza. Você. Leal. Leal. Bom. Então, o force aqui está ideal. Puxar um pouquinho para cá. Vamos puxar um pouquinho para cá. Ó. Equilíbrio. 82%. Duas voltas. Pneu macio. Eu vou sair nessa estratégia aqui média-média. Vamos ver se faz diferença. Vamos ver. Vamos ler as mensagens aí. Acelerar um pouco aqui. E vamos ficar de olho para ver o que eles estão fazendo. É muita coisa na tela acontecendo ao mesmo tempo, né? Opa. Vamos deixar a direção um pouco mais dura. Tá bom. Tudo bem. As relações de marchas estão perfeitas. Beleza. Então, a gente ajustou... A velocidade. Mas isso a gente já tinha visto já, né? A Dawn Force parece estar correta. Bom trabalho. Mas estamos péssimo, né? Com relação a... A classificação, né? A gente não consegue pontuar bem no... Consegue um... Um bom ranking de jeito nenhum, né? Bom. Vai até o fim aí. Acho que estamos sendo muito agressivos com os ângulos das asas. Mas também feliz com a taxa de marcha. Tá? Ângulo das asas. Tá. É porque não necessariamente você mexe as uma, né? Você tem que mexer uma e um pouquinho da outra. Se eu mexer tudo que nem eu estou fazendo, talvez deixe problema mesmo. É. Posição nossa. É, ó. Ideal, ok. Ideal, ok. Ideal. É, não... Não ficou bom, não. Não ficou bom mesmo. Aqui ele tá falando que é as asas, tá vendo? Tá, vamos lá. É meio complicado, né? Tem horas que... Bom. Nossa, olha. Nossa, o tempo que horrível. Muito lento. Preciso de alguém melhor do que Nick Choo. A não ser que eles queiram terminar a última temporada inteira. É, o Nick Choo não é um problema, não. A gente sempre tem a sessão de treino ruim. Mas o Nick Choo não é um problema. Ele tá bem. O que tá ruim é... Vamos ver a seleção automática. Pneus macios. Tem algum outro? Pneus super macio. Bom, a gente... Tá. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou mandar uma linha pro Choo. Vamos dar uma olhada aqui. 79%. Angulo das asas. É, eu não sei se é uma boa, não, viu? Vou puxar um pouquinho pra baixo, assim. Isso. Suspensão um pouquinho pra cá. Aceleração. Não é uma coisa que eu... Que é ideal fazer. O Choo... Ele vai com o pneu macio. Na verdade, ele vai... Vamos pegar um super macio. Sapecar ele até o talo. E depois ele vai de macio até o final. Oito voltas. E... Olha, ó. Ideal, ó. A direção aqui, também... Se puxar um pouquinho mais pra direita... Não tá bem próximo do meio. Mas se puxar um pouquinho mais pra direita vai dar certo, ó. Tá vendo? E aqui também, ó. Viu? Certinho no meio. Pneu. Super. Ok. Bom, vamos lá. Patrocinador. Estratégia dos pilotos no início. Ataque. Ataque. Ultrapassagem e ultrapassagem. Pronto. Começo é forçar um pouco a barra. E ficar de olho, né? Ótimo. Beleza. Nós estamos em décimo e o Chu em sétimo. Vamos acompanhar o Chu. E larga a corrida. Chu já pega o sexto lugar. Chu já vai pra cima de Dembler. Tá tudo embolado. Leal tá em oitavo lugar. E apertando. Chu e sexto correndo. Vai pra cima de Rogers. Chu já pega o sexto lugar. E Leal em sétimo. Os dois estão. As duas equipes brigando. E com isso, o Chu pega o sexto lugar. E o Leal em sétimo. Tá tudo embolado. Leal em sexto lugar. E ele vai pra cima. O Leal vai pra cima de Dembler. E tá próximo de passar pro sexto. O quinto lugar. O que acontece é que essa rota. Ela tá meio congestionada, né? Então, Leal pega o sexto lugar. E vai pra cima. Vai pra cima. E Leal pega o quinto lugar. Passa Evans. Chu já chega passando. Chega junto. Chu já bem. Já chega junto. Leal em quinto lugar. Indo pra cima de Dembler. Indo pra cima de Dembler. Numa velocidade boa. Leal tá indo bem. Leal tá indo bem. Nós estamos num... Olha que interessante isso aqui, pessoal. Chu. Não tá indo... Ele ganhou posições. Mas não tá muito legal. Tá vendo? E percebe aqui, ó. Que nós estamos mais agressivos que os outros. Tá vendo? 78%. Vamos clicar aqui. Vamos ver o Dembler. Olha o estilo que ele tá. Agressivo, agressivo. Ó. Tá vendo? E o Evans. Agressivo, agressivo. Então... Vamos ficar na mesma linha. Se a gente... Seguir com uma linha um pouco diferente... Do que o agressivo, agressivo... E os caras da frente não estiverem agressivo, agressivo... Ó. Vamos vir aqui no quarto lugar. Agressivo, agressivo. Agressivo, agressivo. Tá todo mundo agressivo, agressivo. É que nós não somos tão bons. Ó. O Chu... Não precisa ir por como... Ele pode rodar baixo. Ele pode rodar aqui, ó. Neutro. Aqui. Porque ele tá logo atrás do Leal. O Leal que tá empurrando. E o Leal, sim. Vamos segurar um pouco aqui com o Chu. Olha a diferença de performance. Vamos ver o sétimo lugar aqui. Hum. Ó. Ele tá... Indo pra cima. Vamos deixar agressivo, agressivo. Enquanto o Leal... Em quinto lugar, indo pra cima do Dembélé. Não. Força aqui, força aqui, força aqui. Porque senão não vai dar certo, não. E Leal passa e assume o quarto lugar pra cima... De E de Dembélé. E o Chu vai junto. Opa. Olha que filha da puta. Opa. Olha. Leal passa na frente de Dembélé. E Chu vai junto. Só que o Chu perde pra sétimo lugar. O Chu volta. A taxa de gasto dos pneus tá bem alta, pessoal. Ok. Bom. Tem dois carros aqui. Vamos pegar aqui o quinto lugar. Ó. Tá economizando pneu já. Vamos economizar pneu também. Vamos ver como é que tá o terceiro lugar aqui. Hum, ó. Ele tá economizando pneu mesmo. Bom. Vamos ver. Leal. Leal continua vindo forte. O Chu tá em sétimo lugar aqui. Mas não tá dando conta de passar. O quinto lugar aqui, que é o Dembélé. Que é o Sábado. Ele tá um pouco mais agressivo. A gente tá... Nós estamos também um pouco agressivos. Vamos mudar a ultrapassagem aqui pra... Alto, alto. Alto, alto. Será que combustível não é um problema? Vamos forçar um pouco. Posso entrar no box para trocar pneus? Bom. Boa. Leal. Leal. Os box estão aqui, ó. Aqui por perto. Bom. Eu acho que a gente... O Leal, ele tá com... Super Macios. 5% a mais de desempenho Super Macios. Então vamos mandar um pitch pro Leal. Com Super Macio. Enche de combustível. Veloz. Ok. Humana aqui. Também. Pitch. Só que você vai de Macio. Pratégia Veloz. Senta o pau. Leal tá em quarto lugar. Indo. Forçando mesmo a barra. Ó, os caras aqui já botaram o pitch. Bom, o Chu, sétimo lugar, correndo, indo pro box. Olha só como o cara tem mais motor. Tá vendo ele acelerando mais? Então é difícil pra nós fazer dessa forma sem essa aceleração toda. Então pra gente chegar perto aqui do pessoal do grupo da quarta posição, tá complicado. O sétimo lugar aqui com o Chu também, ó. Mas a gente tá queimando mesmo porque nós vamos pro pitch, que nem aqui, ó. Depois sai no alto. Você também, sai no alto. Ó, Leal em terceiro lugar. Ó, Leal em terceiro lugar. Ok. Ó, bom momento de fazer uma estratégia. Hum, safety car. Safety car na pista. Baixo. Auxiliar. Quando o safety car tá na pista, a gente não tem troca de pneus, né? Troca de pneus não, mas a gente não tem ultrapassagem. Então vamos manter o desgaste mínimo do carro. Vamos ver aqui, ó, por exemplo. Ó, ó lá. Viu? Tá todo mundo segurando o carro. Ó, o Elsa dá aí em primeiro lugar. Bom, nós estamos com o pneu, com o pneu não, com com uma linha boa. Quarto lugar, o Chu tá em oitavo. O nosso carro tá muito melhor da corrida anterior pra essa. Centro de dados. Predador. Entendi. Beleza. O Leal, terceiro lugar? Por quê? Ah, o cara foi pro box. Safety car, uma volta restante. Chu, sétimo lugar. Nós em terceiro. O Elsa dá, a gente vai passar por ele, ó. Ok, passamos. Segundo lugar. Santana. Bom, a gente vai passar o Santana, isso é certeza. Porque o nosso pneu tá melhor. Nosso pneu não, o nosso... Nós estamos com o pneu super macio e a gente tem bônus pra andar com o super macio. Vamos ver o site, cara, aqui. Nossa, aí estamos em segundo lugar. Santana, ótimo. Terceiro lugar. O Chu em sétimo. Bacana. Não consigo esquentar os pneus o bastante dirigindo assim, chefe. Pneu tá frio. Médio. Olha lá. Conservador. Médio, é isso? Não. Baixo. Conservador baixo. Bom. Tá. Nossa, olha. Ok. Aí todo mundo já encostou no safety car. Fica de olho aqui. Indo pra garagem. Indo pra garagem. Economizando pneu. Mesmo. Mesmo. Ótimo. Eu não sei onde que o safety car sai, né? Então eu vou ficar de olho aqui. A galera. Bom. Seis voltas. Classificação atual. Ok. Vai rolar alguma coisa. Motor baixo, agressivo. Motor baixo, agressivo. Aí estamos esquentando agora os pneus. Ok. O safety car saiu. Alto. Ultrapassagem. Bora, Leal. Bora, Leal. Bora, Leal. Isso. Leal vai pra cima de Santana. Leal vai pra cima de Santana. E quase consegue. E perde a terceira posição pra Jonsdir. E Leal passa pra quarto lugar e perde. De novo. E pega. E vai pra cima de Jonsdir. Leal vai pra cima de Jonsdir. Ih. Segura Jonsdir. E Leal consegue se defender de Alshadar. Ih. O negócio tá apertado. E o negócio tá apertado. Vai com uma colisão. Uma colisão. Filha de uma puta. Leal vai pra cima. Opa. Desculpe. Deixei Alshadar me passar. Maldição. Não odeio bastante de mim. É. Foi foda. Ultrapassagem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ultrapassagem. Quero você ser agressivo. Eu não gostava de Jonsdor antes. Agora odeio ele. Ela. Leal em quinto lugar. Perdeu pra Jonsdir. E Shu em nono lugar. A gente tá perdendo todas as posições. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Impressionante isso. Impressionante. Nós estamos com. Volta 8 e 19. A gente precisa rodar mais 11 voltas. Nenhum dos pneus. Vamos. Vamos querer esse pneu aqui. Bom. O Shu. O Shu tá rodando pesado. O Shu tá rodando pesado. Indo pra cima de Antonov. Passa Antonov. Shu passa Antonov. Vai pra cima de Jihad. Jihad. Tá todo mundo embolado. Tá todo mundo embolado. Opa. Agradeço por cuidar de asa traseira. Pessoal. Não tinha opção, né? Você ia fazer como? Você ia. Ia bater asa? O Shu pega o oitavo lugar. E vai pra cima. Nossa. Achou. O sétimo lugar. O Shu pega o sétimo lugar. Vai pra cima de Arbeloa. Arbeloa tá indo com o sexto lugar. Vamos ver aqui como é que Arbeloa tá. Caramba, bicho. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos reduzir um pouco aqui. Não. Aqui não. Aqui pode ir. Mas aqui vamos reduzir um pouco. Vamos reduzir um pouco. Vamos pra cima do... O Shu tá em sétimo lugar. Perdeu a sexta posição fácil pro Arbeloa. Pro Arbeloa não. O Antonov tá vindo forte, né? O Antonov tá vindo forte, mas o Arbeloa tá vindo. Agora se a gente olhar, ó. Nós estamos forte, forte. O que é uma coisa boa pra nós. Ok. Mantenha uma linha. Um pouco mais agressiva aqui. E vamos segurar. Shu tá indo pra Arbeloa numa boa. Bom. Vamos botar aqui, Leal. Nossa, tá... Extremamente fodido. Neutro. É. E vai alto aqui. Tá. Bom. A gente vai ter que cuidar do Shu, né? Porque a corrida depende... A nossa corrida depende do Shu. E... Infelizmente o Leal teve aquele problema com a peça dele. O cara bateu atrás dele. E o Leal vai pra cima de Arbeloa. Vai numa ângulo. O S do Senna português. E... E... Chupa! Essa Arbeloa. E segue em direção a Marcheta. Marcheta tá rodando também. Marcheta tá indo... Ó. Marcheta tá indo mais baixo. Marcheta tá com o motor alto. Queimando mais gasolina. A gente pode fazer isso. E manter neutro a posição de guiagem. Ah não. Eu tô confundindo aqui. Aqui alto. Aqui. Vamos forçar um pouco mais. Pra que a gente consiga passar o Marcheta. Vamos tentar passar o Marcheta. Marcheta... Ih! Bateu ali. O Marcheta. Marcheta quinto lugar. Ok. O Marcheta reduziu o consumo do motor dele. Por algum motivo. Por causa do combustível. Bom. Nós estamos aí com... Um ponto... É... O boxe... A gente passou pelo boxe já. Então vamos manter uma estratégia média. Será que é aqui? Eu acho... Tá. Se a gente botar um outro pneu, a gente vai conseguir rodar. Se eu botar aqui, eu vou conseguir rodar mais nove voltas. A gente tá com onze. Doze. Vamos fazer outra parada. Puta, não vai ser suficiente. Nossa. Olha a nossa caixa de câmbio. Tá com um cara que vai dar pau, hein? Vamos mexer nela já. Ok. Como é que tá as condições do carro do Leal aqui? Tá boa. Vamos puxar aqui. Vamos puxar aqui. Bom. O Chu continua em sexto lugar. E... A gente tem que tentar manter um pouco a linha. Perdemos a posição. Perdemos o sexto lugar. De novo. Por Arbexola. Por Arbexola. Ok. Oitava. Outra nove. Caramba, mano. Tá difícil aqui, hein? Leal. Pega décimo quinto lugar. Perdemos a oitava posição. Nono lugar. Ó. Tá vendo? A gente não tem motor, ó. O problema aqui é o motor. Vocês percebem? O motor faz uma diferença imensa. Bom. O Chu, a gente tá indo pro box. O Leal tá... Tá numa linha boa. Ok. Vamos reabastecer. Vamos seguir alto. São sete voltas aí pela frente. Esses caras daqui a pouco vão abastecer. Nossa. Estamos em décimo oitavo lugar. Bom. Leal. Nono lugar. Seguindo adiante. Muita... Estou acabando com esses pneus, chefe. Vamos rodar neutro. Não precisa forçar tanto. E aí... Leal. Ó. Começou a chover. Então quando a gente tiver na linha, você vai trocar... Pra uma estratégia de... Nossa, mano. Dembler. Sete voltas restantes. Podia ter entrado no pit stop. Esses caras entraram. Pra botar pneu intermediário. Esse lance que eu tenho que sacar do pit stop. Aqui, né. Tenho que ficar mais esperto que esse lance do pit stop. Pra poder já trocar na hora. Bom. Esses caras aqui... É... Vamos fazer o seguinte. O Leal. Vamos botar... Ultrapassagem. Manda pau. Isso é fantástico. É ótimo passar na frente de Evans desse jeito. Vamos acelerar aqui. Mandar pau. Porque assim... A gente precisa... Vai trocar os... Apesar que eles colocaram o pneu... Vamos ver como é que isso... Vamos ver como é que isso funciona. Nossa. Olha o embolado que tá isso aqui. Nossa. Que embolado. Preciso ir pro... Pro... Pro pit para... Pneus intermediários. Ação. Concordo. Concordo. Vamos ver quanto que a gente põe de combustível aqui. Aí. Perfeito. Estratégia de pit veloz. Manda pau. Enquanto isso, vamos tentar ganhar posição. Vamos tentar ganhar posição. Tá tudo embolado aqui na frente. A chuva aumentou. Esses caras acabaram de pegar pneu. Nossa. Olha o... Olha. Ai, caramba. Ah. Tá de brincadeira. Bateram atrás dele de novo. Segunda vez, Leal. Condição da peça. Vamos ter que mexer aqui. Ai, caralho, velho. Bom. Tá, né? Só me resta isso, né? Não me resta nada. Ah. Outra passagem. Ok. A gente tem bastante pneu aqui. Ataque. Manda pau. Ah, eles bateram. Olha lá. Puta que pariu. Aí. Box. 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 Todo mundo indo pro box. Vou pegar pneu intermediário. Vamos que vamos. Vamos lá. Vamos tentar fazer uma estratégia mais agressiva com o Chu. Ok. Excelente. Leal. Décimo sexto lugar. Vamos vir aqui pra... Agora. A traseira está bem melhor. Valeu. Podemos fazer algo com esses gastos de pneus? Podemos. Vamos rodar pra agressivo. O problema é que o Chu tava tão atrás. Tão atrás que não dava. Agora o Leal vai até o fim, assim. Nós temos aí quatro, cinco, seis, sete, quatorze, quinze, seis, sete, oito, dezenove. Cinco voltas aí pela frente. Ótimo. Chu. Vamos ver como é que nós estamos aqui. Motor. Ok. Motor alto. Estilo. Ataque. Não. Agressivo, agressivo. Mantém aqui o Chu em décimo lugar. Agora aqui vamos... Vamos pra cima. Ó. Nós somos os únicos com pneu intermediário. E o Chu tá em décimo lugar com três voltas aí. Eu acho que ele vai conseguir até o final. Estou acabando com esses pneus. É. Beleza. Ó lá. O Leal caiu pra décimo sétimo lugar. O Chu em décimo. Então vamos segurar. O Chu vai pra nono lugar. Leal décimo sétimo. O Chu passou. O lance todo é que os... Ó. O cara mudou o pneu pra macio. Caramba. No meio da chuva. É porque tem pouca água na pista. Uma das lâminas da área da dianteira parece danificada. Aqui. Ok. É. Mais uma daquelas corridas assim... Péssimas, né? Bom, não vamos ter combustível pra ir até o fim. Nesse ritmo. Três voltas restantes a gente tem combustível pra duas voltas e quarenta. Hum, não vai dar tempo de trocar. Podia ter trocado agora. E se eu botar baixo? Não. Aqui, mano. A gente tem... Do jeito que nós estamos é mais uma daquelas corridas merda. É, não vou conseguir fazer até o final, não. O pneu não está ajudando muito nos meus tempos de volta. Bom. Bom, a gente já vai vir pra cá. Eu vou fazer o seguinte. Que se foda. Pneu novo. Bota mais um pouco de combustível. E pau neles. Pau neles. O Shu... Tá aqui, nono. Vai entrar pro boxe. Pneu super macio. Combustível. Um pouco mais. Não, vai ficar com a peça assim mesmo. Perfeito. Pau. Pau neles. É a nossa última esperança. E é a última que morre, né? Porque... A gente não tem muito o que fazer. Shu, décimo lugar. Lial, décimo quarto. Ih, Valdez abandonou. Valdez abandonou. Nossa, mano. Deu pau no... Ih, ó. Ó, queimou. Abandonou. Passamos. O Shu passa. Está um pouco úmido demais a pista. Não deveria estar com o pneu intermediário? Não. Se fode aí, mano. Pode ir pela intermediária. A gente está no final. Última volta. Tem que estar moendo. Shu, décimo primeiro lugar. Seguindo forte. Em direção a Dreyfus. Que porra de intermediário. Segue adiante. Shu, segue adiante. Força. Força para cima de Dreyfus. Força para cima de Dreyfus. É a última volta. Não vamos conseguir, não. Nossa, que foi isso, Shu? Última volta. Décimo lugar. Vai para cima de Dreyfus. A gente precisa chegar pelo menos em sétimo aí, né? Ó, o Leal aqui está indo bem também. Décimo quarto. Acelerando até o talo. E Shu. E Shu, assuma o nono lugar. Vai para cima do Dreyfus. Vai para cima do Dreyfus, porra. Vai para cima do Dreyfus. Que a gente tem condição de pegar esse oitavo lugar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, filho da puta. Leal, décimo terceiro lugar. Perfeito. Ok, passa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai contigo, Shu. Vai contigo, Shu. Você consegue, Shu. Acelera essa porra aí. Puta merda, não vai dar. Nono lugar. E décimo segundo lugar para o Leal. Isso porque eu errei um monte de coisa, né? Bom. Quem é que ganhou, né? Já, né? Quem mais ia ganhar, né? Bom. Interessante aqui, né? Bom, vamos continuar. Verificando o carro. Tomara que a gente não tome uma multa ainda. Ok, sem regras quebradas. Perfeito. Mas demais, né, cara? Ó, Shu. Penalidade. Uma penalidade recebida. Piloto perdeu. Penalidade, penalidade. Dentro da meta. Ganhamos 200 mil. Ó lá. Posicionamento nosso. Estamos avançando. E estamos em sétimo lugar dentro da classificação de equipes. Que é o que a gente tá com o nosso chefe. Perfeito. Perfeito. O Garuda Racing tem que ir em primeiro lugar. Porque os caras tem um orçamento fodido e tudo mais. Pior que assistir, porque ainda a torcida ficou ao mesmo tempo. Bom, estamos indo bem. Conseguimos mais uma vitória. Uma vitória não, né? Mais uma classificação boa. Estamos dentro do sétimo lugar aí. Melhorando o carro. Isso é o que importa. Melhorar o carro. Melhorar o motor. Ó, moral. Moral baixou um pouco aqui do Lau. Do Lial. Do Nick Chu. Foi... Melhorou o carro também. É. Aqui não tá indo bem não. Ó, desbloqueou. Top Sweet Spot. Excelente chance de utilizar a temperatura dos freios dos pneus. Bacana. É. Vamos avançar aqui um pouco. Ótimo. Fórmula 1. Motor construído. Yes. Ótimo. E a gente vai ver isso no próximo episódio, galera. Valeu aí. Grande abraço. E até mais.